Oi, pessoal do canal Vice Versa Japão. Hoje eu vou mostrar pra vocês a ozonização de uma verdura japonesa, Nanohana. Como aqui vocês estão vendo, ela está bem murcha, então eu vou introduzi-la na água, justamente com a ozonização, né? Estamos ligando agora o aparelho, aqui no timer, o tempo, e aqui embaixo a quantidade de ozônio que vai ser liberada. O que esta máquina faz é retirar o oxigênio do ar e transformá-lo em ozônio. Então, ozonizando esta água, essas verduras estão sendo desinfetadas, estão sendo retirados os agrotóxicos e deixando-as com uma maior conservação. Agora aqui já está acabando o tempo e a máquina vai desligar. E aqui um time-lapse de 12 horas. Não percam, no próximo vídeo eu vou mostrar uma receita facinho, rapidinho, desta verdura. Obrigada por assistir, deixe sua mensagem, curtida e subscreva. Até mais, pessoal!